Nascida em Alverca do Ribatejo, torna-se sócia do Futebol Clube de Alverca com apenas 6 anos de idade. Começa a seguir o clube, acompanhada por amigas, onde quer que o comboio as permitisse chegar. O Alverca estará presente até no matrimónio, ao casar com um jogador da equipa de reservas. A Romaria, agora com o marido, ganha força, sendo mãe de um dos mais notáveis jogadores do clube na sua época. Carlos Alberto Borga, continua a ver ao vivo o seu Alverca, sendo inclusive madrinha da equipa sénior feminina, Dona América.